Isso deveria ser algo que os ministros do STF jamais poderiam fazer. A partir de que momento o STF decidiu que eles são a democracia? Não é o Alexandre de Moraes que acha que ele é a democracia. A nossa Suprema Corte acha que eles são a democracia. A situação é tão deplorável, é tão triste, que ministros do STF dando entrevista, na verdade fazendo uma coletiva de imprensa, falam abertamente, admite abertamente que está praticando um crime de responsabilidade, passível de impeachment. Eu acho que a gente está falando muito em impeachment de Alexandre de Moraes, impeachment de ministros do STF. Vamos entender quais são as regras do impeachment para essas pessoas? Está aqui, eu separei para você dar uma olhada. Artigo 39 da Lei 1079-50, também conhecida como Lei dos Crimes de Responsabilidade, define atos que constituem crime de responsabilidade. Alterar de qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão no tribunal. Tá bom? Proferir julgamento quando por lei seja suspeito da causa. Ou seja, se você está envolvido naquilo ali, você não pode proferir um julgamento. O Alexandre de Moraes está envolvido em tudo que ele está julgando nos últimos anos. Só aí já o impeachment do Alexandre de Moraes. Exercer atividade político-partidária. O STF tem que mudar o nome para STL, que é o Superior Tribunal do Lula. Nunca existiu no mundo, nem na Venezuela é assim, uma Suprema Corte que age tanto de forma política partidária. Ser patentemente decidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Decidioso é que demora, enrola para fazer. Eles enrolam para prender traficante, criminoso e trupador, mas para prender senhorinhas de Bíblia na mão, eles prendem em questão de meses. Proceder de modo incompatível com honra, dignidade e decoro de suas funções. Então, mais ou menos assim, fabricar o relatório para mandar prender pessoas, criar um instituto no qual ele é o chefe e ele determina quem vai ser preso, mandar prender pessoas só porque criticaram suas decisões. Esse tipo de coisa realmente não é de acordo com as funções, já é o passivo de impeachment. Agora eu quero falar dessa admissão de exercer atividade política partidária. Nós vamos fazer isso aqui. Venho Barroso, recentemente, e me fala isso aqui. O judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Eu acho que essa é a primeira observação importante. Houve uma mudança na natureza do papel, na visibilidade e nas expectativas que existem em relação ao poder judiciário. Essa pessoa, ela foi colocada no cargo dela como ministro do STF com um objetivo principal, que é o objetivo de proteger a Constituição, resguardar a Constituição. É isso que o STF faz, resguardar o manual básico de todas as leis e direitos da uma nação. É isso. Então, eles deveriam respeitar mais do que qualquer outra instituição o que está na Constituição, beleza? Isso aqui está na Constituição. Isso que você está vendo, esse artigo aqui, ele está na nossa Constituição, que fala sobre os leis de responsabilidade. Ele deveria resguardar essa regra aqui, exercer atividade político-partidária. Isso deveria ser algo que os ministros do STF jamais poderiam fazer. E aí, o que ele fala? Ele fala que agora, olha a explicação que ele dá. Como se foi acontecer? O judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político. Quem decidiu isso? Eu gostaria de entender. Quem foi que decidiu que o judiciário teria que abandonar o seu lado técnico de interpretação da lei, aplicação da lei, tal, julgar, e passar a agir de forma política? Sabe, tipo, nas vésperas da votação da comissão para o voto impresso, ligar para presidentes de partidos e ameaçar os coitados? Ou quando vai se votar alguma coisa que possa retirar um pouco, diminuir a ditadura da toga, ligar para parlamentares, senadores e ameaçá-los? Ou colocar parlamentares em inquéritos abertos de forma ilegal para poder ter o controle sobre eles e como eles vão votar no Congresso? A partir de que momento o STF decidiu que eles são a democracia? Não é o Alexandre de Moraes que acha que ele é a democracia. A nossa Suprema Corte acha que eles são a democracia. Eles deveriam respeitar a Constituição mais do que qualquer outra instituição e é isso que a gente não vê. E aí, quando a gente verbaliza a nossa indignação, quando a gente tenta ir para as ruas para manifestar a nossa indignação pelo desrespeito à nossa Constituição por parte daqueles que deveriam resguardá-la, nós somos os antidemocráticos. Nós somos os fascistas, nazistas, maquinistas, golpistas, porque nós estamos pedindo respeite à Constituição. Os senhores não são seres tão ou mais iluminados do que nós a ponto de nós não conseguimos interpretar coisas básicas como exercer a atividade política partidária. é um crime de responsabilidade. Qualquer criança de oito anos entende o que está escrito aí. Mas para os seres iluminados e para o mais iluminado de todos, que é o Barroso, que inclusive foi o primeiro no mundo a ter a percepção de que a Venezuela e o Maduro é um ditador de direito conservador, só eles conseguem interpretar a Constituição. Então, somente a interpretação deles é válida. Mesmo a letra fria da lei está ali na nossa frente. Então, o que a gente está vendo é uma admissão de desvio de finalidade da Suprema Corte. E ele admite isso, o que é por si só um crime de responsabilidade. Então, é impeachment do Alexandre de Moraes? Tem que ter impeachment, sinceramente, do Barroso também. Calma, galera. Eles podem me prender, podem prender alguns de nós, mas nós vamos fazer senadores em 2026. E em 2027, esses novos senadores terão uma missão na vida deles. Resgatar a decência e a democracia no Brasil. Resgatar a decência e a democracia no Brasil.